Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para o Brasil nos próximos 15 dias. Como podemos ver nas imagens de satélite, a frente fria avança sobre a região sul, já chegando no Rio Grande do Sul, trazendo temporais que podem vir acompanhados de rajadas de vento e também queda de granizo. O acumulado de chuva nos próximos 5 dias se concentra lá no Rio Grande do Sul, na qual esse volume ali na faixa sudeste pode chegar até 80 milímetros. Chove cerca de 20 a 40 milímetros no litoral do Nordeste, como também na faixa oeste da região Norte. Chama atenção sobre ainda a ausência de chuvas na região centro-oeste e sudeste, também no interior do Mato Piba. Olhando para o próximo período de 25 a 30 de setembro, as chuvas até retornam aqui no sudeste e também na faixa centro-oeste, porém de forma isolada. Chuvas que mal passam de 5 a 10 milímetros, que, por um lado, até ajudam a aliviar a situação, porém não resolve a situação da ausência de chuvas que vem aí ressecando cada vez mais o solo. Tendência de nada de chuvas no interior do Mato Piba e até as chuvas aqui voltando para Rondônia e o sul do Pará. janela de tempo firme no Rio Grande do Sul, pois, quando olhamos para o próximo período aí no início de outubro, de 1º a 6º de outubro, temos aí nada de chuvas ainda no interior do Mato Piba, as chuvas cessam na região norte. Notícia boa aqui para o extremo oeste, tanto no Mato Grosso também no Mato Grosso do Sul, que as chuvas até voltam para a região com em torno de 20 a 40 milímetros, porém a tensão redobrada, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na qual aí o sistema de baixa pressão novamente deve atuar na região com volume de chuva aí no início de outubro, que pode passar aí de 100 milímetros, podendo causar muitos problemas.